Lá estava eu No Laranjinha Primeira vez Sem a família Crianças a brincar Outras a gritar Mulheres com paciência Para de nós cuidar E eu calavo e sem sorrir Pois não queria estar ali Era menino da mamãe E do meu bambé que era fã Do pai e claro dos irmãos E sem esquecer o nosso cão Mas lá com o tempo Habituei-me ao novo mundo Com novos seres E com eles fui brincar E com eles fui viver E a escola foi a casa Que me viu crescer E comecei a sorrir E até a ser feliz Era menino da mamãe E do meu bambé que era fã Do pai e claro dos irmãos E sem esquecer o nosso cão Era menino da mamãe Era menino da mamãe E agora já cresci Mas a criança vive em mim E sou o menino da mamãe E do meu bando ainda sou fã Mas noutra casa agora estou Pois meu amor me encontrou Eu sou o menino da mamãe 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 E sou o menino da mamãe E do meu bando ainda sou fã E do meu bando ainda sou fã E do meu bando ainda sou fã Obrigado.